A sessão do plenário acabou agora há pouco e a gente vai direto ao Salão Verde falar com a repórter Dine Moraes, que acompanhou o trabalho dos deputados e tem as informações. Olá Dine, boa noite. Os deputados aprovaram a urgência do projeto que cria o chamado Cadastro Positivo. O texto, o projeto em si não foi votado, mas vamos falar um pouquinho o que é esse projeto, Dine? Boa noite. Boa noite, Jacene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Bom, essa proposta não cria o Cadastro Positivo, porque na verdade esse cadastro já existe desde 2011, mas ele é um cadastro que não é tão conhecido assim dos brasileiros, ele acabou que não caiu no gosto popular. Ele é um cadastro para bons pagadores, mas as pessoas não estão fazendo adesão dele. Então, o que essa proposta quer? Ela quer popularizar o Cadastro Positivo e fazer com que mais pessoas entrem nele. E mudar um pouquinho da lógica, sabe? Em vez de as pessoas terem que pedir para entrar nesse cadastro, as instituições financeiras poderem incluir os nomes das pessoas lá e quem não quiser é que sai. Funcionaria mais ou menos como funciona hoje a lista dos nomes sujos no comércio, aquela lista que ninguém quer fazer parte, né? Mas o cadastro... A inclusão seria automática, né, Dine? Isso, Jacene. Seria uma inclusão automática. Os bancos é que fariam essa inclusão, você não precisaria pedir mais, porque atualmente você precisa incluir. Você que precisa ir lá em uma instituição que tenha um cadastro e pedir para incluir seu nome. E aí o projeto quer que seja, na verdade, mais automático. As instituições possam fazer a sua inclusão, tem que te notificar e durante 30 dias você pode dizer se quer ou não quer fazer parte desse cadastro. E qual é a vantagem de fazer parte dele? Você pode ter acesso a juros mais baixos, segundo o governo. Só que essa informação não é bem consensual entre os deputados e alguns deputados questionaram se isso realmente vai ser colocado em prática. Vamos ver um trechinho que a gente separou do plenário. Nós temos aí a taxa Selic no seu mais baixo patamar na história, 6,5%. Em compensação, os bancos estão aumentando tanto a taxa para as empresas quanto para as famílias. Nós temos aí o que como resultante? A elevação do spread a níveis nunca vistos antes. Ou seja, o lucro dos bancos só faz aumentar. Temos dificuldades em votar. Esse cadastro positivo não é por outra coisa. É por conta de que nós não sabemos se o texto, da maneira que está, realmente vai servir para baixar os juros para a ponta ou apenas para reduzir mais ainda os riscos para os bancos que já ganham valores estratosféricos. E quanto a economia do Brasil se estagna, os bancos cada vez mais lucram. Bom, apesar dessas divergências aí, a urgência foi aprovada. Ou seja, esse projeto que é considerado aí uma das principais prioridades do governo na área econômica está prontinho para ser votado diretamente aqui no plenário. Dessa vez o mérito, né, Jaciene? Bom, os deputados falaram de outras coisas também. Tentaram discutir, inclusive votar outros projetos, inclusive o mérito. Mas acabou que não, as divergências, como não teve muito acordo, houve muita divergência, acabou que nada foi votado de mérito. Entre essas propostas, eu vou destacar uma, que é a que torna crime o exercício ilegal da arquitetura, da engenharia, da agronomia e da medicina veterinária. Hoje, já é crime o exercício ilegal das profissões, mas não é não dessas. Somente de medicina, de odontologia e de farmácia. Então, esse projeto quer incluir essas outras quatro que eu falei no Código Penal. E aí, estabelecendo aí uma pena que pode chegar a dois anos de prisão. Como eu falei, não houve consenso, teve bastante divergência. E a gente pode checar um pouquinho dessas divergências no trechinho que a gente separou. Vamos ver. Nós vamos criar um conflito imenso entre classes, votando o projeto como está aí, criminalizando algum possível ato de uma categoria que entre na outra categoria, como técnico agrícola, como agrônomo, como enfermeiro, como médico. Eu acho que nós temos que aprofundar essa discussão para não criminalizar, daqui a pouco, alguém que lá nos fundões desse Brasil pratique um ato que não pertence à categoria dele e seja criminalizado. Isso acontece todos os dias no interior do Brasil. A preocupação desse projeto, que o CONFIA, que os CREAS, que os sindicatos me pediram, é uma questão da proteção da sociedade. Desabam o edifício, como foi do Rio de Janeiro, uma empresa resolve fazer uma reforma e mete na estrutura. É a responsabilidade de quem fica. Bom, os deputados tentaram fazer ali no plenário um acordo a respeito desse projeto, mas não foi possível. E o próprio deputado Ronaldo Lessa, que é relator da proposta, pediu, falou que uma semana a mais seria bom para deixar o projeto mais azeitado, digamos assim, entre as lideranças partidárias e mais possível de conseguir ser aprovado por unanimidade no plenário. Jaciene? Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. Boa noite, até mais. Boa noite.